Agora já está. O Sr. Francisco a fazer o Master Truck. Com o Super... O seu Super Carro Jeep. Vai tomar velocidade. Já vemos aquele carro completamente arder. Em fogo. O outro também. Agora aquele ficou voltado ao contrário. Vai completamente. Está a destruí-lo. O carro vermelho ficou completamente destruído. Mais velocidade. Francisco vai preparar o seu Jeep a truck. Mais o branco. Aí é que ficou voltado pela roda. Consegue passar. Vai conseguir. Bem, espetacular. A patinar em cima dos carros. Aí, apá. Patinou com aquele carro. Aquele carro ficou completamente destruído. Voltado ao contrário. Inacreditável. E conseguiu. Salto por cima. Vai conseguir. Vai conseguir. Boa. Mais uma vez. Passar por cima. Aí, apá. O carro vermelho. Foi mandado pelo ar. Completamente. Master Truck. Vai outra vez. Acho que já não sobrou nenhum. Não. Ainda lá está o branco. Ainda está um branco que está em pé. Só falta aquele branco. Falhou. Será que vai conseguir? Será que vai conseguir voltar o branco? Ainda não conseguiu. Tem que ir mais devagar, Sr. Francisco. Tem que ir mais devagar. Ainda falta. Não estás a vê-lo? Não. É o polícia. É o polícia. Exatamente. Tens de pôr a roda de trás em cima do polícia. Não. Ao contrário. Se não... Deixa o latar e metes a roda de trás em cima do polícia. Espera. Vá. Velocidade para trás. Oh. Velocidade. Espera. Espera. Vá. Anda para a frente. Vá. Toda a velocidade para trás. Só a chuvora.